Isso é muito louco. Foda. Então, assim, essa que é a parada. A mulher hoje, cara, eu não gosto de generalizar, enfim. Por isso que eu procuro outras expressões. Às vezes eu falo algumas mulheres, mas, enfim. A mulher moderna, ela tá com um nível de narcisismo e egocentrismo que é uma parada fora da realidade, assim. Não é um narcisismo patológico, assim, transtorno, entendeu? Mas, assim, esses coaches aí pra mulherada... O que eu acho engraçado é que essa galera vem descer o mal em mim, é. Eles viram pra mulherada e falaram, olha, você é perfeita do jeito que você é, você merece tudo, você não precisa fazer nada. Mas você merece tudo, você tem que ser tratada pão de ló e tal, não sei o quê. Aí, fodeu, velho. Aí, uma fica pras outras lá, ai, amiga, você é tudo, você é isso, você é aquilo. E o homem, assim, o homem sempre foi criticado. Por mais que a galera pode falar não sei o quê, porque antigamente patriarcado e blá, blá, ou gente que fala que o patriarcado ainda existe hoje, foda-se. Mas o homem, ele sempre foi alvo de crítico, o homem sempre foi criticado. Então, assim, hoje, a gente tá vivendo uma época que, eu, por exemplo, eu não critico as mulheres, eu critico as atitudes erradas de algumas mulheres. Mas eu sou visto como um monstro, assim, por algumas. Algumas mulheres e alguns caras, inclusive, entendeu? Obrigado. 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 Tchau.